Inconformado, Antônio tenta entender o que aconteceu. Ele perdeu a amiga e colega de trabalho no acidente. Jimena Aranda tinha 43 anos, era professora de direito na PUC e estava indo passar o Natal com a família no Rio de Janeiro. Foi um choque, todo mundo ficou bastante triste com a informação. A Jimena era uma pessoa com uma vontade de viver gigantesca. A PUC inteira ficou bastante comovida com a notícia. O veículo era grande, tinha dois andares e era mais pesado que um ônibus comum. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses veículos são mais instáveis, principalmente nas curvas. E o motorista precisa ter muito mais cuidado na direção. O acidente, que tirou a vida de 16 pessoas, aconteceu justamente num trecho assim. Esses carros, eles necessitam de cuidados especiais. Sendo assim, se tiver cumprido todas essas regras, dificilmente esses carros sofrerão acidentes. Porém, não está descartada a possibilidade de um eventual capotamento ou tombamento desse ônibus. As pessoas que estiverem na parte de cima poderão ser mais prejudicadas do que quem está na parte de baixo. Outro agravante é que, de acordo com testemunhas, muitos passageiros estavam sem o cinto de segurança. O que pode ter contribuído para o número de mortes. Inclusive, a última vítima a sair, a última pessoa viva a sair, ela estava de cinto de segurança. Essa passageira usava o cinto quando o ônibus capotou. Eu senti, né, que estava rodando, rodando, rodando. E eu pensava, não vai parar de rodar nunca. E quando parou de rodar, eu estava pendurada no cinto aqui, assim, até dói quando aperto. A polícia ainda investiga as causas do acidente, mas a suspeita é que o motorista tenha dormido na direção. A sonolência ao volante é uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais do país. O efeito pode ser pior que o do álcool. O sono, ele é tão ou mais perigoso do que uma pessoa dirigir embriagada. Um motorista que estiver em uma rodovia transitando a 90 km por hora, se ele ficar 4 segundos, apenas 4 segundos, com o olho fechado ou um cochilo, ele percorreu 100 metros. O ônibus seguia de Curitiba para o Rio de Janeiro. José dos Santos dirigia sozinho, sem um motorista auxiliar, o que poderia ter evitado a tragédia. A Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Paraná defende que trajetos longos sejam feitos por mais de um motorista. Porque o motorista, ele dirige por 4 horas, ele altera com o seu colega, justamente para ele ter o seu período de descanso, para a fadiga não atacar ele, ele não ficar cansado, essas longas jornadas de trabalho aí que ele é submetido. Justamente o fator principal, segurança. Para a segurança tanto do trabalhador como dos usuários das rodovias. A Federação dos Trabalhadores do Paraná defende que ele é submetido.